Abertura Foi a heroína da Volta Angola em bicicleta. Despertou a atenção de muitos por integrar a caravana ciclística que deu corpo à edição número 1 desta volta em ciclismo. Percorreu as dez etapas da prova, do BIE à Luanda, e nunca tirou a toalha o tapete. Apenas alguns dos motivos que se ressaltam desta atleta. Numa conversa amena e, digamos mesmo, desportiva, e ao lado de sua melhor amiga, a bicicleta, Graças Gonçalves, 23 anos de idade, deu-nos a conhecer os seus ideais e parte da sua carreira. Tudo começou quando o meu pai, aos dois anos de idade, ofereceu-me como presente uma bicicleta. E daí, então, comecei a dar os primeiros passos na bicicleta. Fui crescendo e ele oferecia cada vez mais bicicleta. E em 2011, a avó, a tia, a mãe do meu treinador, David Ricardo, convidou-me a ser ciclista. Aceitei, integrei-me no grupo. E um mês depois fiz a pedalada a Malange Luanda. Oito meses depois fiz a pedalada a Ambulo Luanda. E hoje estou, sou campeã nacional. Três épocas. Perdi o ano passado e esse ano voltei a reconquistar o título. O ciclismo é uma modalidade que não é muito feminina em Angola. Como é que consegue manter-se no meio de tantos homens? Força de vontade, amor à bicicleta e, sobretudo, treinos. Aonde é que pretende chegar para já? O meu objetivo é profissionalizar-me no ciclismo. Como todo atleta, o objetivo é ir aos Jogos Olímpicos, ao Mundial, aos Campeonatos Africanos, atingir grandes patamares. O meu objetivo é pedir às entidades máximas, se for possível, oferecerem-me uma bolsa olímpica que permita-me treinar e estudar. E nesse momento, quais são os apoios que têm recebido? Nesse preciso momento, tenho recebido apoio da federação, do Sr. Justiniano Araújo, organizador da Volta Angola, e de todos os integrantes da Volta Angola em particular, a Sra. Excelência, Sr. Presidente, para o Comitê Olímpico, me tem dado muito apoio. Depois de terminar a carreira, de que forma é que gostaria que eu fosse lembrada? Com muito mérito, com muito mérito. Já pensou em também dar o seu contributo depois de terminar a carreira? Sei que ainda não vai terminar para já, mas quando tiver terminado, de que forma é que gostaria de contribuir para o ciclismo? Formar uma... treinar, gostaria de ser treinadora, formar as camadas mais jovens, em particular o feminino. Se me tiverem dado rapazes, para mim não há problema, mas gostaria de formar do lado feminino. E como é que está mesmo o ciclismo feminino a nível nacional? A nível nacional, o ciclismo feminino ainda não está como a federação quer. Temos meninas, mas precisamos de mais patrocínios. Gostaria que equipas ou empresários seguissem por lado da Sonangol, da Multieventos e de outras organizações que ajudaram, que patrocinaram o ciclismo. Agradecia que aparecessem mais clubes, mais empresários a patrocinarem o ciclismo, em particular o feminino. Agora, particularmente olhando para aquilo que foi a volta em gola em bicicleta, quando entrou para esta competição, temeu que não fosse capaz de terminar esta edição? Não, nunca pensei na desistência. Sempre pensei que sou uma vencedora e como vencedora tinha de ir à luta. E com o apoio de todos, especialmente do senhor presidente da FACI, senhor de hoje de Oliveira, e a vice-presidente para o ciclismo feminino, a doutora Crimilde e toda a massa associativa, cuidaram de mim, deram-me todo o apoio necessário e nunca pensei em desistir. Qual foi a parte mais difícil do BIE até a Luanda? Alto Dondo e Kwanza Su. Ainda assim, decidiu mesmo continuar a chegar até ao fim? Sim, decidiu continuar a chegar ao fim. As mulheres angolanas orgulharam-se de terem sido representadas da melhor forma na edição número 1 da volta em gola em bicicleta. O racista está lá, Graça Gonçalves, a única mulher que participou na volta, percorrendo os mais de 1170 quilómetros do BIE à Luanda, passando por outras tantas províncias.